Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aka Mas por aí ter vocês comigo, bora pra jogatina, galera Galera, sempre lembrando, tá? Eu agradeço demais você que ter acompanhado essa jogatina aqui E agradeceria ainda mais se você conseguisse descer, deixar aquele like, se inscrever no canal E deixar aquele comentário aí pedindo por mais episódios, isso aqui ajuda demais a série a continuar, tá certo, galera? Galera, é o seguinte, eu fiz alguns ajustes aqui E neste momento, agora, nós estamos começando a fazer dinheiro, né? Tudo bem que o dinheiro tá ficando todo no colo de Growth, etc Mas já é um forte indicativo aqui pra gente que talvez a gente consiga começar a fazer dinheiro, tá? Isso é muito, muito, muito bom pra gente A gente tá sendo atacado aqui por algum motivo, não sei exatamente porquê Cara, eu adoraria comprar essas estações de mineração desse cara Mas a gente não vai conseguir, né? Porque eles pertence a esse outro Velho, vocês expandiram muito agressivos Uau, os Xenox estão muito agressivos na expansão Muito, muito, muito agressivos, a gente tem que tomar cuidado com isso aí Tudo bem, estamos sobre ataque aqui ainda, por algum motivo Ah, tudo bem, a navezinha aqui de 1700 ainda continua vigiando esse lugar Eu já pedi pra que a gente modificasse as coisas ali, mas por enquanto ele não deu Esse David aqui é de 11, não é um lugar que eu gostaria também de colonizar Então, por enquanto, tá tranquilo, não dá desminuir isso aqui, tá ótimo, né? O lado muito bom, que eu realmente fico feliz, galera, é que finalmente nós estamos começando a investir grana no Colonic Growth Aqui, né? Infelizmente essa grana tem diminuído cada vez mais, isso é preocupante, né? Seria interessante que aumentasse O que você quer? Pacto de defesa e inteligência Tudo bem Vamos sim, cara Vamos sim De novo, né? Era exatamente isso que a gente queria desde o início A gente quer ser amigo daqueles caras ali, então Por enquanto, tranquilo Tô negativo de novo, tá real Ah, o que que tá rolando? Colonization Center, a gente descobriu alguma coisa aqui, exatamente Algum recurso ali que a gente não sabia qual que era E vamos lá, galera Então, fomos inspirados, ok? Isso, Eletromagnetic Defense, beleza E... Ion Weapon Eletromagnetic e Ion Weapon Tá ótimo, né? Vou continuar aqui, fazendo a mesma coisa, a espionagem Você vai com Eletromagnetic Em play Em play Em transformação Eletromagnetic Defense E... Ion Weapon Se não me engano, já tem alguém pegando no Ion Weapon No Weapon Então, e tem isso, né? Cara Deixa eu olhar uma coisa Se eu fosse atacar o cara E ainda Eu fosse tentar Diminuir a influência De... Ah, não A gente não consegue, né? Nem positivamente Nem negativamente É complicado lidar com esses caras Galax Map Aqui também A gente não consegue Basicamente Vamos buscar na conforme A gente tem 67% chance A gente errar já era, né? Cortar em consenso A gente tem 85% Amiga em clave A gente tem bastante Deixa isso pra lá, né? Vamos continuar aqui Simplesmente roubando Research Information O que é melhor Ah... Rouba... Hybrid Plasma O Ion Weapon Não tem porquê Não vai Gente negativa de novo Juro que eu achei Que a gente ia lidar Com aquilo ali Mas aparentemente não Existe um ponto, né? Onde as coisas Ficam perfeitas aqui Não é o caso agora Tudo bem Não, tranquilo Não Vou te dar um cientista Não pretendo Completamos a missão De reduzir aqui O... O bagulho X Eu vou... Vou deixar esse cara Tá sempre fazendo Essa missão, galera Porque eu não quero Sofrer com isso De novo, certo? Deixa eu só ver Se esse cara aqui É o melhor pra isso Em 5 de consummate É, cara Ele é um bom cara pra isso Eu gostaria A gente poderia fazer Contra a inteligência Com você também Capturar a base Uh... Alguém clave 60% de capturar Essa mining session Muita coisa Até Rebeleão na colônia Interessante Positivamente Ou negativamente Só que a chance É muito baixa Fascination É pior ainda, né? Cara, 49% Até que não é tão ruim, não Deep cover E revolução Nada que é muito interessante, né? Research permission Ainda é a melhor opção Vamos roubar aqui O Leto Magnetic Que defende-se Então É, não estabilizei Cara Tem um cara fazendo Estabilization, certo? Espero que tenha Não Não tem Tá bom Então depois a gente vai voltar Aquele cara lá Pro internal stabilization Eu quero sempre fazer Internal stabilization, tá? Eu acho que é uma coisa Muito importante pra gente aqui Finalmente tá sobrando uma grana A gente tá conseguindo investir De novo No desenvolvimento das colônias E de novo, né? Quanto mais a escola desenvolve Mais dinheiro gera Quanto mais dinheiro gera Melhor fica pra gente Então tá ótimo Posso diminuir a grana aqui Aumentar aqui Um pouco Deixa assim que a gente consegue Balancear os gastos aqui Ótimo O cara aqui sobre a taca Não vou me preocupar com isso Por enquanto Por enquanto tá tranquilo Aqui a gente tá com a tecnologia 1139 Tecnologia Não tá tão ruim Poderia ser melhor? Poderia Por enquanto não dá Deixa eu ver uma coisa aqui Ah Você De fato a gente vai liberar O large Passenger comportment Né? Que tem size de 50 Uau A gente vai ter que Pegar isso aqui Large Tope comportment Large Passenger Tão alguma coisa Me sonhando estranho E eu não consigo sair Dessa tela Obrigado Vamos lá Agora sim O large Isso aqui tem alguma coisa Errado Passenger comportment E to Ah, tudo bem Isso aqui é pra telapia Isso aqui é pra passenger Tá, tá, tá Na real Tá tudo certo Vamos fazer o passagem Depois a gente faz o large Civilian chips Depois o large Scale Está ótimo Beleza Agora sim Agora sim Tá Deixa eu diminuir Um pouquinho aqui Aumento um pouquinho Aqui Tá ótimo Tô balanceado de novo A gente tá investindo Corretamente em tudo Legal O que que tá rolando Você tá sendo atacado Por essa nave Novamente Velho A gente não vai conseguir Destruir aquilo ali Nunca Sério Só que eu já Coloquei alguém Pra lidar com ela Só não estamos Conseguindo mesmo Tá ok Negativo de grana Espero que a gente faça grana Em algum momento Tudo bem Não tá conseguindo subir A gente teve Um bilhão aqui Quase Não foi suficiente Gastei muito dinheiro também Comprando Ações de geração E tal Expandindo bem agressivo Comprando tecnologia Então tivemos Muito disso Nosso colony Aprova um médio Não tá tão ruim Poderia ser um pouquinho melhor Não tá tão ruim E por enquanto Tá tranquilo Né galera Vou colocar até Mais aqui Quero o máximo De grana possível No colony development Tá Porque desenvolver As colónias Agora de fato É nossa Preocupação primária Velho O que você tá fazendo? Ele realmente Tá atacando A mining station What the hell Ué Ele tá Tancando Né O que é que ele tá Tancando Olha aqui Velho Não é isso Esse cara não vai correr não O que é que ele tá Onde? Por que? Filho da mãe Ah Contra essa nave aqui A gente não consegue Fazer muita coisa não E logo Hit it Velho Ah Que saco Que saco That's not good Não tinha tropas aqui Por algum motivo Nem tenho grana Pra construir tropas aqui E aí Nosso Space Port É simplesmente inútil Contra essa nave Né Essa nave Essa nave aí Basicamente ela vai fazer O que ela quiser A gente não consegue lidar É 9k de defesa Né Porque a gente tem 29 É Sorry Ah Logo quando a gente tava Começando a estabilizar as coisas Né galera Começando a estabilizar as coisas Né A gente tomou a dessa Tudo bem Não tenho o que fazer Tá Essa colônia aqui Ela vai destruir Essa nave Ela vai destruir Simplesmente não tem o que fazer Talvez se eu mobilizar Todas as minhas naves Sejam o suficiente Eu acho que não é também Já tem isso Normalmente acho Para velho Para de atacar minha Minha coisa Capitão real Pronto Vambora Tá bom Galaxy Map Sharing E Territory Map Sharing A gente poderia fazer isso aqui Eu não acho que ele vai aceitar E é isso Então os Hives foram ali Fizeram Toda a zoeira Que ele queria fazer A gente tá Com um impacto negativo Gigantesco aqui Por conta disso E é isso Ajeitou Ok E aí Agora estamos perdendo muito dinheiro Por quê? Por causa do Colony Enbreeding Porque ele Roubou umas Essa colônia aqui Na Hirat É você? Ou exatamente você? É exatamente você Ó, tudo bem Eles oaram eles Aqui como é que tá Vou tirar mais um por cento daqui Pode tirar Bota esse outro um por cento aqui Em shipments Tá ótimo Desmiss Desmiss Cara, que pena Que pena Que pena Que pena Grana é um problema Aqui pra gente Grana Grana é um problema É a grande verdade Tá começando a desenvolver bem Não é o suficiente Então você tá Errado Mentes talvez Você pegou o que? Bombardment Beleza Então pegamos o Atomic Bombardment Daquele cara Vamos pegar ele de volta Cadê? 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 Aqui Espião Cadê? Você É um cara que tem 7% de espionagem Não é ruim não Ah, deixa eu ver uma coisa Você conseguiria sabotar? Conseguiria Interessante Vou botar a rebelião Se você não é tão bom nisso Positivamente 30% Ok Ah, ele não é tão bom Mas também não é tão ruim Foi internal stabilization de novo 12 meses antes Não quero perder O nosso bônus de internal stabilization Não é bem importante pra gente Large civilian chip A gente pegou aqui Large civilian chip vai ser muito bom pra gente Uau Insanamente bom Vou fazer uma grana depois Pegou isso aqui Large Passaging compartment Porque não é o V2 Desse cara Ele não é o V2 Ele é a versão large Não tem isso Tem que ter isso em mente A gente vai editar tudo ali Que a gente precisa editar Maravilhoso terminar aquilo ali Então terminamos o plasma weapon Muito bom Abandon detection Muito bom Você, por favor Tem bastante espionagem Cara, você consegue espionar O Alpha O Alpha Kaze? Não, né? 67% só de Ritorial Map Por exemplo Galaxy Map De 37 É, você não é o melhor Espionando seu próprio cara Não Mas eu tenho 86% Maxillian e Securian Aqui Isso é interessante A gente pode ganhar um bônus ali O Planetary Palace aqui Também 90% Tá, vai lá Planetary Palace Parece uma boa ideia Parece uma boa grana pra gente Deixa Com essa porcentagem A gente tá quase fazendo viagem Quase Bem negativo Só que assim que a gente terminar Esse large civilian chips Olha só, galera Large civilian chips então tá pronto Vou até pausar aqui Não vim aqui Tipo design Vamos aqui em Add new Tem com certeza Coisas aqui que a gente ainda não adicionou Large fighter Vamos dar um All generated nele aqui Cara, mega dense Full cell Tem 150 de capacidade Pera aí Por que a gente tá usando esse não? O nosso large Full cell Ah, você também tem 150 Então de fato Esse cara aqui é melhor Size 10 Esse aqui size Não, é a mesma coisa 5 steel Exodorium 6 steel Tá, isso aqui ficou um pouco mais barato Então tá ok A gente vai manter dessa forma Só que eu quero colocar um recreation center Nesse cara aqui Justamente pra gente Pagar mais barato nas coisas A gente pode tirar aqui, galera Isso tem muitos cargos aqui No lugar de um dos cargos A gente vai colocar o recreation center Pra a manutenção ficar mais barato Certo? Acho que isso aqui tá ok Deixa eu ver o nome que eu tinha colocado, pessoal Fighter Traço N Exato Vamos lá Add new Large fighter All generated Então nós vamos colocar o recreation center No lugar do large cargo Bem Isso aqui tá tudo ok Tá lá, susfield Ion Shad Balassus Shield Short range array Não preciso desse cara exatamente Mas tá tudo bem a gente ter também Não vai fazer diferença Dois energy collectors É, foi bem gerado até O fighter Tudo bem Large one Certo? Você nunca vai engajar E todo o restante A gente não precisa fazer mais nada Dá um save Perfeito Então temos uma bela nave pra galera aí Tem large fuel tank também Vou dar um auto generated nela Com muito cargo aqui Meu Deus Large cargo bem Muita coisa Mega density Pua o céu O suficiente pra eu sentar bastante É? Definitivamente é Firestorm perpédio Isso aqui pode até ser Quase ok Essa nave aqui galera Vou tirar esse mega density daqui E vamos colocar ele ali Pera aí Vamos fazer isso aqui rapidinho Assim que eu consegui enxergar Cadê? Olha, cadê? Infelizmente eu não tô vendo ali Deixa eu ver aqui Não é reator energia É... Cadê? General Provence Deu mega density Pua o céu Colocar ele junto aqui Isso aqui tá ótimo Legal Ah... Sobrou espaço em você? Ah... Na real não Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui galera Só um segundo Ok pessoal Criei ela aqui Tá? Ficou bem decente Não é nada maravilhoso Mas tá ok Acho que é tanker Mas eu tô chamando Large one Tá ótimo A new Tem mais alguma coisa Que a gente tem que quer fazer Tem um medium colony ship Vou dar auto-generated nela Ah... Definitivamente é uma nave Que a gente quer O recreation center Com certeza a gente quer E... Faltou um fusion reactor aqui Vamos colocar também Cadê? Fusion reactor E... Tá ótimo Assim ela vai ter combustível suficiente Consegue chegar lá Vamos colocar mais algumas Large full cell Aqui também Não tem por que a gente não fazer isso Ah... Adoraria mega dense de caderno Velho mega dense não tá aqui mesmo né? De fato não tá Tudo bem Vamos aqui em general Vamos ver mega dense de cadernos Aqui Tem dois A gente consegue pular com o terceiro Pra ir mais longe ainda E um quarto Pra ir mais longe ainda Certo? Assim ela consegue Bem longe Deixa eu ver como é que tá Depois aqui Tá ok Ela tem algumas coisas aqui Que não precisa Vamos colocar mais No reator Vou sair aqui De latest pre-category Fator engine Consegui colocar mais alguns? Consigo Tá ótimo Módulo de colonização Eu queria colocar mais módulo de colonização Não sei se isso faz sentido Ela poderia tá utilizando passenger também né? Mas tudo bem Então isso aqui é um Colony Isso aqui é medium né? One Certo? Exatamente isso Colony medium one Perfeito Vamos aqui em adnil Que tem mais um cara aqui Large passenger ship Tá vendo? Ah... Deixa eu só ver como é que eu tô chamando passenger Tô chamando de transporte Como é que eu tava chamando? Exato Transporte Perfeito Vamos aqui em adnil Vamos colocar exatamente ela aqui Deixa eu gerar automático Então vai ser transporte Large want Isso aqui vai ser muito bom Com... Em relação Ao... Ao que nós temos Tá galera? Isso aqui vai ser Um grande passo Pra gente Inclusive ficou bem bonito Aqui a gente que a gente tá gerando Só que eu quero adicionar aqui Exatamente um recreation center Pra deixar ela mais barata Diminuir bastante O custo de manutenção dela Então está nasceu E um ion Isso aqui tá ótimo Ela tá com o tamanho Decente Eu peguei um mega Dense com o céu aqui Seria interessante colocar mais um Vamos colocar aqui Todos os componentes E... Cadê o mega? Aqui Perfeito Ótimo Certo? Certo? Dá pra colocar mais alguns próton Engines Nela? Dá Na real Ela precisa de mais um reator Na real Na real Essa análise Precisa de mais um reator Incrível que parece É exatamente Faltou uma Boa quantidade de combustível Nela Aqui Vamos colocar mais um reator Assim que eu enxergar o reator Aqui Esse fusion reactor Vou colocar até no lugar Dessa célula de combustível Tudo bem? Certo Então tá ótimo Vamos salvar isso aqui Salvamos E eu acho que Acabou Certo? Tudo restante A gente já tem Small mining Small mining É Tudo restante Já tem Beleza Ok Então ótimo Eu sinceramente Acho que a gente vai ganhar Uma bela grana Olha só A gente vai fazer Muito dinheiro Porque A nossa O nosso setor privado Agora Ele vai fazer Várias naves A gente não sendo Atacado Linho O que é isso aí Ah Pera A gente tá Oh F***s sake That's not good Ele vai atacar Nossa Minha Nossa Estação de generação O pior que vai Aqui tem um resort Base também Véi do céu Acho que ele tá dando Jumping Então menos mal É Acho que ele tá indo embora Vamos ver Vá embora Agora então Embora vai Não Resolveu me atacar Sai daqui Véi Ó Tá zoando Tudo bem Pegamos o Electromagnetic Whatever Aqui Electromagnetic Defense Perfeito Completou a missão Opa Nós temos Nós temos um Construction Research Bem interessante Por que que eu Isso aqui What? Por que tem um Construction Research? Por que que eu não consigo Ah Porque tá Nos Nos mortais Enfim Vamos fazer Esse cara vai nos atacar Vai nos destruir E eles E é isso Olha aqui Véi Tá atacando minhas naves Agora Filho da mãe Ele tá justamente No Hirat Aqui né Vamos ficar brincando Aqui Eles Olha esse Vamos fazer Galera Simplesmente Aceita Que dói menos Simplesmente Aceita Que dói menos Vamos aqui Nos espiões Você Não tem nada Agora No enclave Search information Rouba Isso aqui Pode ser Você Tem É bom Espionagem Até O que de Consument Consegue roubar Desses caras Tem nada Exatamente Que você é muito Bom Para roubar Desses caras Então vamos tentar Roubar os Crystal Sinsors Aqui Acho que É uma boa Ideia Esse cara Que é muito Bom Esse cara Que a gente Pode tentar Ficar roubando Aqui dos Alpha Que a Easy Information E vamos Tentar roubar Aqui deles Exatamente Planetary Palace Planetary Palace Acho que É uma boa Ideia Certo Você consegue Roubar O mapa Da galáxia Não Vai Isso aqui Mesmo Está ótimo Perfeito Seria maravilhoso Que você fosse Embora Cara E parasse Me encher O saco Não quero Ficar Enfrentando Uma nave De 10 Ah Ele vai Ficar Enchendo O saco Larga Minha nave Meu Deus Deu jump De novo Pior que Ele dá jump Muito rápido Deu jump Para cá Agora Vai Dar jump Para cá Agora Vai Ficar Me enchendo Poder ir Embora Por favor O que você Acha Vai Ficar Linha enchendo O saco Um Space Port Construído Onde Aqui Nesse lugar Muito Bom E aqui A gente Já está Com Planetary Administration Que vai Nos ajudar Bastante Eu não quero Dar nada Para vocês Uou Pera What the hell Uh Lot of fruit Aqui Cara A gente Quer pegar Isso aqui O mais Rápido Possível Cara O mais Rápido Possível Deixa eu Até Ver Uma nave De mineração De construção Perdão Esteja Mais próxima Daqui Você está Sem Missão E você É Outbuild Resort Base Certo Exato Vamos lá De novo Show me Perfeito E Esse Cara Que está Sem Missão Você Também Sem Missão Esse Cara Que está Sem Missão Vamos Pegar Esse Cara Que Automático Vou Clicar Com o botão Direito Aqui Lord Mine Station E você Volta Pro Automator Eu quero Que você Construa Essa Estação De Mineração Que O mais Rápido Possível Que a gente Precisa Daquele Item Ali Lord Fruit É Tipo Um Dos Itens Mais Raros Existe Então Nós Queremos Pegar Ele Right Away Tudo Bem Importante O que Eu tenho Aqui Isso Tem Um Centro E Curo Whatever Também Ele É Bem Baixo Diga De Passagem Ok 5k Negativo E Por Que Porque Tem Um Nave Me Enchendo Para Tomar Atacando De Lá Para Cá E De Cá Para Lá 442 Cara Perdão 42% Vamos Tentar Pegar Mais Grana Você Tá Legal Não Um Pouquinho De Você Menos 20% Sempre Mantendo 20% Aqui É O Nosso Limear Você Não Tá Legal Ótimo Digno Achamos Quem Os Securans Tá Onde Vocês Provavelmente Nesse Canto Exatamente Aqui Eles Estão Ali Não Queremos Invadir Com Certeza Assim Possível Até Ver Enquanto Não Dá Para A gente Dar Target Não Eventualmente A gente Consegue Daria Galera Era Só Eu Colocar Algumas Dessas Bases Aqui Como Base Do Meu Esquema De Invasão Por Exão Né A gente Conseguiria Mas Por Enquanto Tranquilo Você Ah O Alfa Caís Real Já Me Descobri Um Uau Você É Rui Bem Rui O que Tá Rolando Esse Destroyer Aqui Tá Sendo Atacado Por Quem Velho Não É Uma Boa Ideia O que Que Minhas Naves Estão Fazendo Aqui Velho O que Vocês Tá Fazendo Isso Está Doidão Vocês Faz Nenhuma Cossega Nisso Aqui Nem Cossega Mesmo Tá Pode Deixar Claro Claro Não Fazer Cossega Deixa Fazer Uma Coisa Tentar Fazer Um Esquema Aqui Provavelmente Vai Dar Rui Mas Tudo Bem Defense Force Você Vou Clicar Com Botão Direito Eu Quero Prepare Prepare O Ataque E Daí A gente Volta Você Para A Defesa Você E Força Difference Force Ok Prepare O Ataque Volta Para A Defesa Ok Força Difícil A gente Já Fez Isso Também E E Agora Esse O Ataque Não Mas O Invade Você Esse Invade Aqui É Muito O Que A Força Lá Dentro 5700 É Isso Mesmo 11 4 Tocando Vou clicar Com o botão direito Aqui E dar um Prepare prepare and capture e eu enviei então deixa eu voltar lá para invento e esse cara que eu clicar com o botão direito e dá um prepare and capture e não voltar ele para invento e deixa eu colocar algumas das minhas naves aqui tá certo você tá indo reabastecer eu espero e tá como de frente essas naves aqui dá um reflux depois a gente já tá pesquisando não fizemos nem posse dessas naves e aí esses filhos da mãe ainda estão junto com os automata de defesa aqui uau velho do céu aqui tá bem ruim e essa raiva aqui foi desativada tem essa raiva é a gente tá sendo explodido aqui né eles são exposta então a galera vai começar a nos odiar e aí e por enquanto eu não vou aceitar nada disso aqui que tá rolando a missão sujeito na map do enclave brigado é muito legal só parte a raiva aqui por algum motivo a gente tá conseguindo atacar ela esse cara que tá me ajudando a atacar ela de alguma forma seria maravilhoso a gente conseguir capturar essa nave seria muito 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 bom a história aqui tem mil e pouco eu dando jumping porque alguém mais do target em mim não do que tem e de fato esses caras aqui estão atacando esses caras né interessante a live guardiam esses caras estão tentando segurar isso aqui de alguma forma porque minhas naves chegaram aqui e isso aqui é o força tá com força você tá com força ele tá segurando esse cara aqui então aqui ó ele vai fazer o que é isso aqui tá com medo só quem é que tem aqui e o maior station de philipon pode ser o sensor sensores aqui por algum motivo não consigo construir minha estação de eu sei porque eu não tenho grana vou detectar de novo vamos ver se os caras já me odeiam o suficiente 21 ok, vamos dar uma segurada e parar de zoar eles vamos dar uma segurada e parar de zoar esses caras vamos dar uma segurada e parar de zoar esses caras se a gente tá bem negativo de novo não sei exatamente por que, mas estamos vamos ficar de olho aqui, galera transporte, muito bom a gente faz o que tem que fazer aí tá em under attack, legal vamos escolher aqui as pesquisas agora de forma inteligente pessoal, só um segundo pessoal, eu vou colocar quantum exploitation aqui porque a gente tá sem grana não tem muito que a gente possa fazer aqui tive que colocar aqui meio que forçado por enquanto é o que dá pra fazer aqui, tá galera? depois o que nós vamos fazer é tentar melhorar nossos níveis de colonização aqui por exemplo, aqui é um planeta deserto a gente pode começar por ele isso vai aumentar os hitabilites desses lugares que diminuem a quantidade de grana que a gente gasta enfim, um monte de trinqueira que vai trazer aí pra gente vamos dar uma olhada como é que tá essa luta como é que tá essa luta é você eu estou aí de 1600 adoraria te atacar eventualmente mas não vai ser com essa tanqueira aqui que a gente vai conseguir fazer milagre internal stabilization deixa eu pegar aquele cara ali o espião vou dar uma segurada, né? porque a galera meio que detectou a gente aqui então tem que tomar cuidado com isso e vamos dar o stewardship permission aqui desses caras pode ser... ah, é um ponto de defesa tá ótimo legal ok nessas naves vocês ainda estão indo lá vai demorar um bom tempo pra chegar lá no lugar que a gente tem que fazer a zoeira primeiro ponto ah, velho sério person on Corsair yay aceita aceita evaded os inspirados ok aqui tá acontecendo a zoeira, né? cadê a zoeira? cadê a zoeira? não entendi se a gente conseguiu o que? o que rolou? ah o o que a gente esperava aconteceu, né? os bons caras e a galera ali tá atacando tá guerreando se eu tivesse com as condições financeiras um pouquinho melhor agora seria uma ótima oportunidade de justamente declarar a guerra nesses caras juntos, tá? e tentar derrubar eles tá? porque agora esses caras estão em guerra contra os bons caras então ok? é uma guerra interessante pra mim mas por enquanto eu tô tentando lidar com essa situação essa situação aqui essa pequena situação aqui essa situação filho da mãe aqui é uma galera que tá vendo negociar comigo então ok complicado galera complicado complicado aqui tá a situação aqui eu acho que aqui a gente tava lidando era aqui, né? ok minhas naves estão sendo destruídas acho que eu não tenho certeza a situação completa a guerra com weapons alguma coisa desmissou que por enquanto decline isso aqui isso aqui deixa eu pegar novamente aqui nosso carinha e vamos continuar roubando o search informe dos caras isso aqui faz alguém parado você tá parado vai no em na real faz contra espionagem não é tão bom assim então faz contra espionagem tá bom outra inteligência tá ótimo tá tentando roubar esses caras não tá fácil realmente não tá conseguindo os expulsos aqui de novo deixa eu ver você vocês conseguiriam prepare and capture aqui, né? o nosso invader vocês atacam tudo ali eventualmente agente capturado oh no tá bom vamos ver se é o nosso melhor agente, né? velho a força de ataque desse cara até é bem grande tentando capturar essa nave não tá fácil roubando o Planetary Palace boa pacto de não agressão com os bons caras agora interessante, né? porque eu poderia também entrar nessa e atacar eles mas ok a gente aceita porque o meu maior problema é o outro cara mesmo se a gente conseguir roubar essa nave aqui vai ser impossível forte ah o cara mandou ah não era a gente que ia propor aqui sabe ok então vamos capturar essa nave aqui finalmente boa ok nave capturada com sucesso tá capturamos essa nave aqui é bem insano isso eu vou colocar ela justamente no Force Invade né Force Invade Força você vai fazer parte dela perfeito legal agora agora temos uma força gigantesca aqui né quem que tá aqui Humans é por que a gente não colonizou isso aqui ainda realmente não sei construiu o Galacto Diplomato Center isso é ruim então capturamos essa nave é muito 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 bom isso desmiss aparentemente a gente tá pagando bem caro por ela né tomar cuidado com isso o que rolou aqui ah detectamos mais alguma coisa aqui que a gente não sabia que tinha antes ok 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 deixa eu vir aqui e eu adoraria construir o Planetary Palace mas nós não temos a 50k tá bom tem que esperar essa grana chegar aí pra gente conseguir fazer qualquer coisa sem aquela grana ali a gente não consegue fazer milagres o que aconteceu tá sendo destruído aqui aonde nossa nave foi tomada pelos Automated Defens, sério é aqui que a gente tá tendo problemas né eu venho aqui, roubou o nosso negócio e vazou tá bom eles estão brigando enquanto isso meu fuel tem que tá sendo atacado por enquanto a gente não conseguiu lidar com esse problema que é você né cruzador aqui alguma coisa, realmente não sei completar a construção desses caras velho, não não quero não eventualmente sim, mas não agora ela conseguiu fugir filho da mãe a gente tá indo atrás dele né mas não tá fácil parar esse cara seria interessante pegar o o você a galera que tem tropecapacity aqui essa galera que tem ok dá um prepare and capture daí você volta pra invade e tá ótimo certo ela tá conseguindo fugir tudo bem conseguiu dar um jumpzinho menor ali depois um outro jump maior e já fugiu de mim né ok por enquanto a gente tá controlando bem os lugares aqui isso aqui o suitability é 11% a gente não consegue fazer muitos milagres mas muito interessante galera tô feliz eu tô triste que a gente tá perdendo muito dinheiro e tô feliz que a gente conseguiu pegar um um poderio gigantesco com esse cara aqui né e você e o que você tá fazendo ele tá tentando da reflux em garn não sei exatamente onde é garn vou fazer um jump pra cá e depois aqui pra cima tá ali que a gente tem combustível não tem outro perto tá aqui demorar um pouco então né fizemos um breakthrough ali ok já terminamos já completamos ali ahn não assign mission e agora temos mais um research pra se fazer galera não dá um segundo galera acho que a gente pode ir com desert colonization aqui ó acho que é uma boa ideia desert colonization vamos aumentar o suitability dos nossos lugares básicos que significa aumentar a felicidade das nossas colônias né aumentar a felicidade das nossas colônias significa ganhar mais dinheiro em cima delas então sempre vai valer a pena ahn esse lugar aqui tá com 14% só por algum motivo então vamos ver isso aqui ops sorry 22 tá ok mantém mantém 20 esse lugar aqui a gente pode diminuir um pouquinho lugar aqui a gente pode diminuir tudo mexer isso aí perfeito deixa eu ver se tem algum outro lugar que a gente tem que mexer não tem ok a gente tá perdendo grana tratado das ruínas e tal velho adoraria só que por enquanto eu não posso porque eu não tenho grana vou dar uma segurada tem uma boa essa versão ok isso aqui elixxmap research posto jam terry hum Ah, talvez Investiga, dismiss Investiga, dismiss Que isso? Build arm back, não Eu preciso do 50k Não sei se vocês se lembram A gente tem que construir aqui o Planetary Palace Nós não temos Ah, e tem o Administration Complex também Uau, tem muita coisa ainda Não precisa de grana Ah, mas por que você não consegue construir aqui? Posso construir um Isso aqui a gente não tem grana Investiga, investiga Investiga tudo aí Quem sabe a gente ganha uma grana Descobre algumas coisas interessantes aí, tá ótimo Research Base, é isso? Research Station Research Station Que isso? Planetary Defense? Não Decline Decline E decline por enquanto Eventualmente a gente vai Expandir dessa forma Mas não agora O que tá rolando? Véi do céu, você tá aqui de novo Que escadas chatos Então pra essa nave aqui A gente precisa de uma frota um pouco grande Pra cuidar dela, né? First Defense Force Vamos lá Eu quero Prepare Prepare em ataque Você vira Defense de novo Essa galera aqui também Prepare em ataque Vira defense de novo Você é defesa Então duas 2K Essa galera aqui Eu não consigo ver ela Essa galera aqui Tem uma galera Pra gente roubar Ah, eu acho que isso tá ok, né? Exato E daí tem essa Essa galera aqui Que a gente vai Vou até ver onde ela tá Voltando Pull and repair Mais rápido Acho que isso aqui é melhor Deixa eu dar um decline Nisso aqui por enquanto Bom cenário A gente deveria ter Aqui temos o tratado Decline nisso aqui E under attack Aqui What the hell? Ah, a gente conseguiu roubar A navezinha que a gente tava tentando roubar Da hora Divius Deception Essa nave aqui Ela pode entrar No comando de alguém Por exemplo Force Small Defense Force Certo? Galera Eu vou ficar por aqui, tá? Vou ficar por aqui Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente volta E vamos tentar sobreviver A esses ataques dos Hives aqui Tá sendo complexo lidar com ela Confesso No Distance Wars Universe Era um pouco mais fácil Eu diria Mas enfim, né? Mas por aí Tens vocês comigo E um abraço lá E até a próxima Tchau, tchau